Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve, salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu vim aqui fazer um vídeo que muita gente pede pra eu voltar a fazer, que é depositando na conta de inscritos no CSGO.net. Tô aqui hoje com a Maki, só me trouxe azar até hoje que não sei. Nossa, muito obrigada. Mas se você quiser seguir ela no Instagram, arroba manzoline, como tá aparecendo aqui na tela. Estou em live também, twitch.tv barra saulo, e vamos sortear alguém pra ganhar esses 50 dólares. 50 dólares mais os bônus, mais os bônus points, não. Mais os 35% de bônus usando o cupom do saulão, vai pra uns 67,5 por aí, lá no CSGO.net. O link do site tá na descrição e se você é novo aqui no canal, não se esqueça. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Foram no total 236 pessoas que participaram aqui. Estou ao vivo aqui, ó. Tem esse exato momento, 512 pessoas assistindo. E vamos fazer o sorteio em 3, 2, 1. Draw winner. Lanceira Fundado. Lanceira Fundado. Você ganhou! Manda... Deixa eu achar ele aqui no chat. Manda uma mensagenzinha aí, Lanceira Fundado. Manda uma mensagem aí no chat. Ganhei! Ah, ele é sub! Boa! Boa! Ganhou! Ó, eu vou mandar um sussurro pra você e você manda, ó, manda login, senha. Pronto, agora vamos fazer o login na conta dele aqui e já volto com vocês. Oxe, ele vai passar a conta pra ti? Vai passar, não. Ele confia? Ah, se não confiar, você tem que sortear outro, que é o único jeito. É, realmente. Bora depositar! Uhul! Tô logado aqui na conta dele. Ele já... Ó! Ele já depositou no CSGO.net. Vamos ver se ele já usou com o Saulo. Usou o Saulo! Ah! Muitas e muitas e muitas e muitas vezes mesmo. Mano, esse é o top. Ó! Tamo junto, meu papito. E ele já ganhou uma kill conforme de no aprimoramento. Vamos ver. Seu amor! Quê? Ele transformou 7 centavos. Não é possível. É isso mesmo, ô, 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 meu querido? É isso mesmo? Você transformou 7 centavos em uma kill conforme de... Ele falou que é verdade. Ele transformou 7 centavos em uma kill conforme de... Caralho, o maluco é brabo. Mano, ele é muito sertudo. Muito sertudo. Qual a chance? É tipo você transformar 7 centavos em 36, ó. 36 dólares. 190 reais. Só que aí que tá, ele vendeu. Ah, não. Recebido. Ele recebeu na conta dele. Vamos ver. Vamos ver se ele tá com a skin na conta ainda. Não. Ou vendeu por dinheiro real ou perdeu. É mesmo? Então vamos. Vamos depositar aqui na conta dele. Lembrando que se você quiser depositar no csgo.net, o link tá na descrição. Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda. E utilize o cupom promocional SAULO. S-A-U-L-L-O pra ganhar 35% de bônus. Vamos adicionar fundos à conta. Vai ser por cartão de crédito. 50 dólares. P. Confirmar. Vou tirar a tela, né? Pra colocar o meu cartão de crédito. E já morto. Uma hora depois. Confirmado o pagamento. Seu pagamento foi concluído com sucesso. Estamos aqui na... Iiii... Cadê? Iiii... Iiii... Mano, entrou a mais... Esse menino é... Mano, ele é muito, muito sorteoso. Ah! Ele tem o bônus nick do site. Ah! Agora eu entendi. Verdade. Ele tem 15% a mais. Porque ele usa o nick csgo.net no nick dele. Então, ao invés de 35%, ele ganha 50%. Caramba! Cê é louco. Se deu bem. Ele se deu bem. Então vamos, mano. Vamos que vamos. Vamos tentar montar um inventáriozinho legal pra ele. 75 dólares. Mas você vai usar o negócio dele? O quê? Usar o crédito? Ah, é. Você coloca e usa? É. Mas não é pra ele usar? Não. É pra fazer o vídeo. Ah! Agora eu saquei! Achei que era pra ele. Vou tentar uma AK47. Vou tentar uma AK47 pra ele de uns 10 dólares. Uma AK Frontside Mist, legal. Essa AK é legal. Vamos tentar com 50% de chance. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Não dá risada, o povo vai ficar bravo. Com você. Vai? Comigo não. Vou abrir uma caixa do Albus Dumbledore. Mano, eu jurava que ia dar bom. Eu tava torcendo. Nossa, se para. Para. Nossa, se para aqui ia dar muito bom, mano. Três. Vamos abrir mais uma. Tá com a Zica do lado. Tô falando que eu tenho Zica. Nossa, velho. Eu vou sair daqui. Não, fica. Achei que ia vir a faca. Mas tá bom. Não, tá bom não. Tá, a gente perdeu já uma graninha. Perdeu uma graninha já. Vamos tentar agora uma AK. Vamos de novo na AK Frontside, mano. De uns 10 dólares. Vamos de novo na AK Frontside, mano. E ele tá vendo se mexer aí na mão dele. Tá vendo. 7 dólares pra ganhar a AK Frontside. Não é possível. Tá zicada a conta dele. A conta dele tá zicada. É impossível. Menino, cruza os dedos aí na sua casa, rapaz. Já avisei que vai dar m... Vou tentar uma M4x4. Uma Neonor. É, eu acho que ele gastou toda a sorte dele. Ele gastou literalmente toda a sorte dele. Já era. Já era. Não tem o que fazer, mas... Não tem o que fazer. Já foi de base. Mas, mano, ele ganhou uma skin com 7 centavos. Calma aí, mano. Calma aí. O que a gente vai fazer? Qual caixa? Escolhe uma caixa aqui, vai. A sua. Não tem como? Tem. Vamos abrir duas vezes a minha. Vai 20 dólares na minha. Cruzeu os dedos. Que medo. Mano, deu muito ruim? Deu. Não é possível. Mano do céu. Calma aí, mano. Não é possível. Sério. É impossível. É imoral. Tentar conseguir pra ele uma USP, pelo menos, vai. Mano, eu tô fazendo aprimoramento com 70%, mano. Eu acho que o site, tipo... Mano, não acredito. O site olhou pra conta dele e falou, nunca mais você ganha nada depois dessa. Você ganhou com 7 centavos. Criou outra conta. É só ele criar outra conta. Ah, não. Aí, ó. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Agora abriu a porteira. Agora abriu a porteira e eu consegui arcar pra ele. Agora eu vou conseguir um M4A4. Fica vendo. Abriu a porteira, já era. Vai. M4, safe. Não ri. Não ria. Vou conseguir essa M4A4. Não, mas boa. Eu acho que ele vai ter que criar um M4A4. Boa. Ganhamos M4A4 também. Conseguimos já um AK, uma M4A4. Agora uma ALP. Uma ALP Fever Dream. Mano, isso é chato. Safe. Safe. Já conseguimos uma ALP, uma AK e uma... Pá. Vamos tentar uma USP agora. Cortex. Bonita. Safe também. Já conseguimos uma USP também. Safe. Agora uma Glock. Uma Glockzinha. Pá. Padrão. Deu ruim. E aqui atrás da Glock, mano. Mano, a conta dele tá muito louca. Vamos ver. 53%. 53%. Não. Tá, Cadu. A gente conseguiu pra você 25 dólares. Eu acho que você tá com o mesmo azar que eu. Porém, foi uma AK, uma M4, uma ALP e uma USP. Mano, você fez um aprimoramento de 7 centavos que virou uma USP que eu confirma. Depois, se eu soubesse disso, eu nem tinha depositado na sua conta. Mano, olha a cagada. Foi tipo um em um trilhão. Tá ligado? Mas, tá aqui. Conseguimos aqui essas quatro skins pra ele. Vai dar um pouco mais. Vai dar mais do que os 25 dólares. Porque o site valoriza um pouco a skin. Porém, ele ganhou aí no mínimo, no mínimo, uns 150, 160. No mínimo, eu chuto uns 200 reais. Eu chuto que ele ganhou... Não, 200 é muito. Uns 180, 170. Quantos reais vocês acham que vale tudo isso aqui, galera? Ah, eles estão bem, então. Foi. Ele ganhou, ele ganhou. De graça, até a injeção na testa. Mas, mano, olha isso daqui que ele fez, mano. Isso aqui é imoral. Ele transformou 7 centavos em uma USP que eu conforma, mano. A USP que eu conforma de mais barata, custa 230 reais. A mais barata, 230 reais. Ele transformou 7 centavos em 230. Não, ele é muito, seu filho. Muito, só que aí, tipo... Só que aí deu ruim, hein, né? Deu, ah, hoje eu tô... É que eu tô com azar, mano. Eu tô com azar, bruto. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta o like, se inscreve aí no canal. Eu indo nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês e fui. Tamo junto, men. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho